Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, Kennedy, é 2008, 2009, completo, esse carro está todo revisadinho, Kennedy, por apenas R$ 33.800,00, Ronda Civic 2008, 2008, mecânico, completo, com couro, Kennedy, esse carro por apenas R$ 53.800,00. Palio, em Kennedy, 2009, 2010, carro pouco rodado, muito novo, Kennedy, LX 1.4, esse carro R$ 43.800,00, Kennedy. S10 Adventway, ou... Advantage. É Advantage. É isso, né? Ela é 2009, 2009, esse carro com 20 mil quilômetros rodados, Kennedy, carro só de valadares, esse carro, oferta do dia, R$ 53.800,00. Picape estrada, cabine simples básica, Kennedy, 2007, 2007, esse carro R$ 24.800,00, Ronda Civic LXS, automático, com couro, 2008, 2008, R$ 55.800,00. Fiesta, ele é 2002, 2003, ele tem ar, vidro, trava, alarme, limpador, desembaçador, esse carro, oferta do dia, R$ 19.800,00. É isso aí, ligue para cá e fale com o Alexandre, no zero operador é 33. 3, 2, 1, 2, 6, 8, 0, 0. Ou pelo celular. Meu celular é 0, 3, 3, 9, 9, 0, 2, 4, 8, 0, 0. Obrigado você, Alexandre, ótima tarde, bons negócios. Obrigado. Vamos lá, estou só começando, eu tenho muitas ofertas, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês aqui, na Líder Automóveis, Maurício. E aí, Kennedy, pessoal de casa, tudo bem? Vamos lá, com certeza. Vamos lá para as ofertas de hoje? Vamos lá, com certeza. Começar com a Fiorino. Começar bem a semana, Fiorino, ano 98, 1.5, prata, carro com 4 pneuzinhos novos, tá, gente? Um carro muito, muito conservadinho, por apenas R$ 10.500,00. L200, ano 2001, 4x4, cabine dupla, com roda, liga leve, direção hidráulica. Kennedy, esse carro, vou no sério, no preço diferenciado hoje, gente, por apenas R$ 28.500,00. Um Escortinho 97, 1.8, com direção hidráulica, 4 portas, super conservadinho também, Kennedy, por apenas R$ 9.500,00. Honda Civic 2001, todo completinho, gente, carro é luxo, super novinho, vem conferir esse carro, por apenas R$ 21.900,00. Fiestinha, ano 2005, completo, menos direção, com bancos em couro também, tá, gente? Um carro super conservadinho, super novinho, por apenas R$ 22.000,00. É um Escortinho, já no 2001, gente, esse carro é novinho, novinho, vale a pena vir cá conferir, ela tem 5 pneus zero, o carro vale a pena mesmo, tá, gente? Por apenas R$ 29.900,00. Vectra 2004, todo completo, 2.2, com airbag, ABS, controle de sono volante, um carro super novinho, por apenas R$ 28.500,00. Pra você que tá querendo um carrinho mais em conta, ele tem vidro elétrico também, por apenas R$ 8.900,00. Liga e obtei informações, 0, operadora 3, 3, 3, 3, 2, 7, 3, 8, 1, 8, 7, ou pelo celular, 8, 4, 29, 4, 2, 41. Obrigado você, Maurício, bons negócios, sua boa tarde. Valeu, Kennedy, tchau, tchau. TV Car Negócio, pra gente é coisa séria, você não pode perder o décimo salão do automóvel agora, dias 3, 4 e 5 no GV Shopping. Vamos lá, próximas ofertas.